E fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Henrique HDG e hoje eu tô com mais um vídeo certo aqui na Arena Castelão pra final da Copa do Nordeste, Fortaleza e Esporte. É isso aí galera, beleza? Você que não é inscrito se inscreve no canal, deixa o like, certo? Tamo junto, vamos aí rumo a 2K mano, nosso canal aí de vlog, de tudo aí mano, certo? Então é nóis, partiu pra mais um jogão, Fortaleza Esporte Clube, é nóis. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. O que é isso? 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 O que é isso?